Uh, 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 uh! Agora eu ganhei o meu emprego novo como salva-vidas lá na praia! Uh, 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 uh! E aí, filho? E aí, seu maluco! Volta aqui, seu pestinha! Eu tô pensando em fazer uma coisa agora, olha aqui! O que você tá pensando em fazer? Larga o meu quadriciclo, porque é o meu primeiro dia como salva-vidas lá na praia! Vamos lá trabalhar, filho! É pra já, vou largar a bola! Não, você amassou! Ai, papai, eu machuquei meu pé! Que se dane o seu pé! Toma aqui, seu pirralho! Você amassou a frente do quadriciclo novo que eu ganhei do meu patrão! Agora eu vou ter descontos de pontos na minha carteira! Vamos lá, sobe aí, vamos pra praia, vamos! Não cabe aí, papai! Eu vou ter que ir no meu carro! Hehe, olha só! Que? Pera aí, como é que você conseguiu dinheiro pra comprar esse carrão? Papai, simplesmente, eu tava andando com o Duende Verde e ele me deu uma varinha mágica! E eu consigo projetar as coisas que eu quero! Qual é o nome da varinha mágica mesmo, filho? Aquela do gato, Delático? Sim, com o Lápis Prismático! Uhul! Agora vamos lá pra praia porque é o meu primeiro dia como salva-vidas! Salva-vidas! Filho, chega aí, a gente tá chegando ali! Ali na frente, onde tem aqueles carros amarelos ali, é a sede dos salva-vidas! Então você tem que me obedecer, entendeu? Se você ficar fazendo bagunça, eu vou ser demitido! E a gente não vai poder comer porque eu não vou ter mais dinheiro! Tá bom, vai ganhar vale-alimentação, né? Ah, vambora! Pera aí, pera aí! Opa! Filho, cuidado, você vai bater! Meu Deus! Olha a bagunça agora! Opa! Fala aí, você que é a minha patroa? Eita! Oi, tudo bem! Eu sou a Creuza! Você é o novo contratado? Hã? Pera aí, filho! Aquela não é a minha patroa! A Creuza acabou de sumir! Oxi! Cara, isso tá muito estranho! Isso é muito suspeito! Você tem algum envolvimento com o sumiço dos bombeiros? Eles todos saíram daqui! Todos os salva-vidas! Papai, eu acho melhor você pegar o teu quadriciclo, cara! Que o Duende Verde falou pra eu explodir! A bagunça agora! Não! 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 Dois! Não! Dois! Ah! Meu Deus! Tudo foi pelos lares! Filho, se você continuar assim, eu vou perder o meu emprego! Seu pirralho! Não, cara! Não precisa me atropelar! Eu só tô seguindo ordem! Eu vou fugir dele antes que o meu filho acabe com o meu emprego! Dá licença, senhor! Ai, meu Deus! Desculpa, moça! Ai! Toma! Eu vou acabar com os filhos da praia! Agora! Olha aqui! Eu vou explodir aquele jesquim! Eu não posso deixar esse bebê pestinha! Esse pirralho acabar com as pessoas da praia! Porque eu sou o salva-vidas e eu vou ter que salvar o meu patrão! Volta aqui, pirralho! Eu vou explodir o jesquim! Eu vou explodir o jesquim! Ai, ele foi embora! Papai! Você explodiu o micarongo! Toma aqui! Ai! Seu pestinha! Eu vou lá na base do... Quer saber? Do salva-vidas! Eu vou procurar o salva-vidas, porque o salva-vidas pode estar no pier em Apuros! Então eu vou ter que procurar ele! Enquanto meu filho só fica fazendo baderna por essa praia, eu tenho que ter o mínimo de noção e decência! Nossa! O que que... Que moleque maluco! Ele saiu voando pra lá e pra cá! Tá bom, bom! Eu tenho que despistar o meu filho, porque ele tá completamente surtado! Aquele duende verde tá sendo uma péssima influência pra ele! Tá, beleza! Aqui é um bom lugar pra eu procurar onde que tá o salva-vidas aqui! Ei! Rapaziada salva-vidas! Ih! Tô chegando no pier! O meu papai é salva-vidas! Então ele vai te salvar! Ele vai te salvar, tira! Ele vai te salvar! Opa! Olha lá quem tá louco! Olha! Nossa! Ei! Algum amigo salva-vidas por aí? Aham! Tem muitos amigos salva-vidas, papai! E pra salvar a vida, eles têm que ter perigo na água! Salva-vidas! Eu quero ajudar vocês! Salva-vidas! Eles vão te ajudar e muito! A hora que eu te falo, ele vai te salvar! Caia na água, velhote! Filho! Eu vou me vingar de você! Não! Volta aqui! Ah! Sobe, 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 sobe! Eu sou o próprio salva-vidas, seu velhote! Uhul! Eu vou me vingar! Ah! 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 Quer saber? Papai, você é um péssimo salva-vidas! Você tá deixando o barco invadir a minha praia! Não, eu não sou um péssimo salva-vidas! Falando nisso, tem uma donzela em apuros! Ela está morrendo afogada por aqui! Hein, moça? Saia da água! Você vai se machucar! Eu ia me morrer com a colada de sorvete! Filho, bebê, aranha! Você tá acabando com o meu trabalho novo, seu pirralho! Você não vai subir nessa porcaria desse jet ski, entendeu? Eu tô ficando com raiva! Ah! 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 Ele me sequestrou! Ah! Nossa senhora! Esse bebê é um verdadeiro pirralho! Quer saber? Eu vou entrar em contato por telefone com o salva-vidas, patrão! Beleza! Agora, peraí, vou ligar pro meu patrão! Ah, não! Ele tá ali, ele tá ali! Tá, eu acho que aquele ali é o meu patrão! Fala aí, patrão! Beleza! Hã? Barco na praia! Explosão nas viaturas do salva-vidas! Bagunça no mar! Pir bagunçado! 72 vítimas no pir! Homem-aranha! Eu falei pra você cuidar da praia! E você não está cuidando! Não, não, desculpa, patrão! A culpa foi do meu filho! Ele é um pestinha sem educação! E daí, ele... Ele tá fazendo essa baderna toda! Mas eu te prometo, eu vou... Caraca! Você acha que isso daqui é uma creche pra você ficar trazendo a sua criança? Eu vou privatizar as praias! E você vai ver! Só vai ter o prédio do Neymar ali! Ali também! E lá também! Praias privatizadas! É isso que a gente vai fazer! Porque o Homem-Aranha não cuida de porcaria nenhuma! Ai! Não, patrão! Me desculpa, patrão! Por favor, me dá mais uma oportunidade nesse emprego! Eu prometo que eu vou... Eu vou melhorar tudo na praia! Não precisa privatizar, não! Olha, você vai ter que acabar com um tal de... Tubarão que está atromentando as pessoas bem lá perto daquele yate preto! Aquele yate preto lá? Tá cheio de tubarão lá! Mas eu tenho muito medo de tubarão, seu guarda! Você é um homem ou você é uma bicha? Ah, não! Eu sou um homem! Tudo bem! Eu vou salvar a cidade! Meu Deus do céu, gente! O meu patrão é malvado! Eu quero o fim da CLT! Nossa senhora! São muitos tubarões por aqui! Várias espécies diferentes! Ha, ha, ha! Olha quem está ali! Aquele abobado do pupá! O que ele fez? Nossa! São muitas espécies de tubarões tigre! Meu Deus! Um escorregão daqui e eu iria de base! Meu pai amado! Você vai escorregar que nem espécie no sabor, cara! Hã? Fica foda! Ah! Caio dos paparões! Olha lá! O que ele está fazendo? Eu trouxe você para conhecer a praia! Ai, meu amor! Claro que não! Essa praia é maravilhosa! E eu te amo! Cucu dadá! Cucu dadá! Aaaaaaah! Papai! Eu te vi, filho! Eu vi tudo isso! Aaaaaah! Corre! Corre! Corre, Tracy! Que corre, Tracy! Eu vou te pegar, seu pirralho! Corre! 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 Você não tem idade para isso! Não, não, não! Calma, calma! Toma! Ai, papai! Que suco sem dó do seu filho! Um mês de castigo na masmorra da vingança! Não, não, não! Pelo amor de Deus! Olha, olha, olha! Eu posso... Ai, meu melhor! Me leve para a masmorra! Eu vou te levar para a masmorra com o meu carro! Entra aqui agora, pirralho! Tá bom, cara! Olha lá onde você vai me levar, hein! Que masmorra é essa? É a masmorra da vingança! Aonde todos os vivos viram mortos! Ah, não! Não, não! Que salve do meu pai maléptico! Você é muito novinho para ter namorada! Agora você tem que fazer uma coisa só! Estudar! Ah, vamos no silêncio para o calabouço! Você prefere ir no calabouço do que estudar? Ah, papai! O que você vai me trazer? Aqui é a masmorra da vingança! O que está escrito ali, cara? Está muito genebroso! Essa propriedade está fechada para o público! Embaixo! Estreitamente apertado! Estreitamente proibido é a entrada de pessoas sem permissão! Ah, você quebrou a porta toda! Seja bem-vindo à sua nova casa, bebê-aranha malcriado beijoqueiro! Ah, eu não passo por aqui! Oxe! É um campo de força invisível para adultos! Só adultos podem entrar aqui dentro! Só você pode entrar! Só você pode entrar! Não! Tranquilo! Já que você não pode entrar na masmorra, você vai para a segunda opção! A Febem! Não! A prisão para crianças menores infratoras! Você entra na Febem sendo o menor infrator e sai de lá sendo um adulto super infrator! Agora você vai fazer o seguinte, eu vou te dar três dias de liberdade antes de ir para a prisão máxima, entendeu? Porque você tem o poder de você se reestabelecer na sociedade! Se você continuar sendo esse pirralho perverso, você vai ser preso, entendeu? Tá bom! Então me segue enquanto eu te conto uma história! Conta! A mãe da menininha que eu estava conversando está com um problema no encanamento na casa dela! E ninguém arruma! Sorte que eu, Spider-Fucking-Man, eu sou o encanador perfeito para qualquer mãe! Então vamos lá, filho! Me leve até a casa dessa mulher! Bem, me segue então! Me segue que a gente vai para lá! Mas você tem que ser um homem demais para resolver esse morro! Nossa! Filho, você está voando igual uma águia! Sim, papai! Por que eu não ando com urubu? Eu ando com águia! Ai, meu Deus! Olha o que acaba, olha o que acaba! Pera lá que eu estou chegando! Uhul! Ixi, mãe do céu! Nossa Senhora! Uhul! Vou chegar de paraxute! Estou chegando, filhote! Vem cá, vem cá, vem cá! Está aqui? Estou embaixo! E aí, cadê a moça precisando de um cano aí? Encanamento? Eu não sei se é a galha ou o que é! A gente vai ter que procurar ela! Eu sou o melhor encanador! Eu sou o melhor encanador! Cadê? Papai, 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 papai! Olha o que eu encontrei! É a Mulher Hulk? Eu tenho um lince! Tenho um lince dentro da churrasqueira! Oi, Mulher Hulk! Estou aqui para resolver o seu problema de encanamento! Ai! Olha a aranha! Eu tenho um lince que está vindo lá no mato! Entrou na churrasqueira! E eu não consigo ir a sua minha caminha! Deixa eu dar uma olhada aqui nessa churrasqueira! Eu vou ter que entrar ali dentro para dar uma olhada na chaminé! Eu não estou conseguindo... Eu não estou conseguindo entrar ali dentro! Papai! Eu estou dentro do... Sai aqui em cima! Sai aqui em cima! Meu Deus, filho! Deixa eu fazer a boa então! Vou entrar aqui... Vou sair lá no telhado também! Pera aí! Sai aqui, filho! Sai aqui! Será que a gente... Será que a gente vai contar... Meu Deus! Eu vou salvar a gatinha! Toma, lince! Nossa! Caraca! Só com uma bicuda tu acabou com a raça dele! Pronto, mulher Hulk! Seu dia está sem salvo! Agora o lince não vai mais te atrapalhar, ok? Meu Deus! Ela está me beijando! Papai! Eu vi o segredo seu! Você estava beijando a gatinha, churrasqueira! Isso não é o segredo! Não? Não! Eu sou adulto! Eu posso beijar quem eu quiser! Ah, papai! Então tá bom! Eu vou ter que ir para a escola! Para onde eu vou agora? Aí você está pedindo demais, né, filho? Agora eu quero que você fique livre! Entendeu? E eu... Eu vou te deixar livre! Ai, mulher Hulk! Eu vou espionar ele e ver se ele está beijando alguém! Ai, quem faz! Ai, meu amigo! Me dá essa porca aí! Não me aguenta! Meu Deus! E você... Ai, ele quer me pegar! Ele está bravo! Ele está bravo! Não, não, não! Não pega! Não pega! O que ele está fazendo com o cara? E o outro está aqui? Não vai salvar teu amigo, não? Otário! Agora eu vou para o meio do mato encontrar a Lince! Meu Deus do céu! Eu vou ter que seguir o meu filho! Cheguei na casa da Lince 2! Seguiu, meu filho! Eu não acredito que ele está indo beijar a mesma garota! Eu não acredito que ele está com uma granada no carro do segurança! Toma! Essa porcaria! Meu pai amado! Gatinha! 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 Eu estou jogando o tênis! Meu Deus! Oi! Como que eu entro aqui, profeta? Ah! O moleque! Cabeçudo! Corre! Corre! Eu vou jogar o tênis! Então, você vai fazer assim e depois você atina! Ai! Toma! Assim que eu atiro! Corre! Corre, Jack! Corre! Oi, minha namoradinha! Lembra que eu tinha uma roupa que se encontrou aqui depois da escola? Nossa, baby, Spider! Você bateu nos treinadores! Você é muito descolado! Sim, garota, sim! Eu não fui para a escola hoje, sabia? E você... E você fuma? Claro que não, né? Isso é só para adultos, forcos! Ah, então você não é descolado? Não! Você é só um nerd! Não sou nerd! Porque eu não fui para a escola hoje! Você me chamou? Você que me chamou aqui! Você vai me dar um beijinho no rosto ou não? Vou sim! Tá, então! Você só não pode deixar o meu papai ver! Nem o meu papai! Ninguém vai saber porque ninguém me seguiu! E eu sei disso! Yeah! Eu vi tudo! NÃO! NÃO! NÃO!